A gente começa a edição desta sexta-feira mostrando mais uma tentativa de assalto à agência bancária na região. Desta vez a ação ocorreu durante a madrugada em Marília. Por isso nós vamos ao vivo ao estúdio do Tem Notícias em Marília com Gabriela Cardoso, que tem mais detalhes sobre esse caso. Gabriela, a polícia chegou a tempo de evitar o furto. Boa tarde pra você. Oi Juliano, Amanda, uma boa tarde a todos. A polícia militar foi rápida, Juliano, e chegou ao banco logo depois dos criminosos arrombarem a porta dos fundos da agência. O repórter Fernando de Gaspari conta o que aconteceu. O alvo dos criminosos foi esta agência do centro de Marília. Eles preferiram agir de madrugada porque neste horário não há seguranças no local. Segundo a polícia militar, três homens e um menor participaram da ação. Assim que eles arrombaram a porta dos fundos, o alarme disparou. Os policiais foram rapidamente para o local, comandados pelo tenente da Força Tática, o tenente comando de Força Patrulha e fizeram um cerco no local. Conseguiram prender dois indivíduos de imediato. Um terceiro indivíduo subiu no forro. Foi, inclusive, solicitado o apoio do bombeiro para tirá-lo de lá, porque o forro alto. E um quarto indivíduo tentou ser evadido das viaturas através de um veículo. Foi acompanhado, foi imediatamente abordado e foi preso. O carro usado na tentativa de fuga estava estacionado na Avenida das Indústrias, que fica ao lado do banco. Depois de apreendido, o veículo foi levado para a sede da Polícia Federal. Durante a manhã, peritos estiveram na agência. Era possível ver as marcas do arrombamento. A perícia vai dizer como os criminosos entraram. Os bandidos tiveram acesso a moedas, talões de cheque e coletes à prova de balas dos seguranças. Todo o material foi recuperado. As câmeras de segurança gravaram o crime, mas as imagens não foram divulgadas. O menor apreendido deve ser encaminhado à Fundação Casa. Já os maiores vão prestar depoimento agora à tarde na sede da Polícia Federal em Marília. Segundo a polícia, dois criminosos já tinham cumprido pena. Um foi liberado em novembro do ano passado e o outro em janeiro.